Hoje eu vou trabalhar com meu pai, para você ter sancinho. É, isso pode ser bem ágil. Olha mãe, é uma carta para você! Sim. Que lindo! Será que eu vou tocar isso? Esse eu chamei a rabbit. Vai, Louie, rabbit. Caraca, moleque! O que? O que é isso? Ah, que lindo! O robô! Jesus! Olha o meu barro! Socorro! Valeu, amigo! Parece que é ficar com meu filhão. O dia vai ser especial com meu amiguinho. Mas ainda eu vou ficar feliz. Ah, não pode ser ruim! Nossa, que legal, é! Pingo, não toca. É para o presente do casamento. O que? Não, isso é seu. Ai... E dá para te tocar os presentes. Música 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 Música